Salve família, vídeo novo se iniciando aí, MC Fernando Dias na área aí, e hoje, como a gente tá na fase vermelha emergencial, né, do governo, né, vou tá mostrando pra vocês aí, algumas maneiras de tá treinando, fortalecendo o corpo, né, e tamo junto e misturado aí, vou tá mostrando pra vocês algumas bracinhas aí, e alguns lugares, formas que eu for passando assim, é, pra você estar treinando, alongando o seu corpo aí, tamo juntão, e gira a vinheta. A primeira dica que eu dou pra vocês, é vocês que moram perto de alguma pracinha assim, né, vocês virem nesse aparelho aqui, primeiramente, pra fazer o alongamento, antes de você, é, for correr, ou for fazer uma caminhada intensa, que nem eu vou fazer, eu vou fazer uma caminhada agora de 15 mil passos, vou tá mostrando pra vocês mais ou menos umas 5 ou 6 pracinhas aqui, perto de casa, entendeu? Aí eu vou tá mostrando pra vocês o circuito que eu vou tá fazendo, e tá ajudando vocês aí, a ficar no shape aí nessa quarentena. Mas a, uma boa ideia e dica que eu dou pra vocês, é acordar bem cedo, entendeu? Pra não pegar nenhum tipo de aglomeração, nada, entendeu? Que nem agora, agora é 7 horas da manhã, já tô acordado, domingão, naquele pique, já louco pra, meter um cardio, dar uma corridinha, tal, e fazer minha meta hoje, que é os 15 mil passos, e eu vou tá mostrando mais coisas pra vocês aí, beleza? A segunda dica que eu dou pra vocês, é se, se tiver, uma quadra próxima a sua casa, tudo, você vir praticar um, um esporte individual, que nem o rapaz tá fazendo aqui, ó, jogando um basquete, ou então dá pra, tipo, correr ao, o redor, fazer um, um cardio mais, forte assim, outra dica aí, mais uma dica pra vocês. Família, outra dica que eu dou pra vocês, é correr na ciclovia, que muita gente faz isso, correr na ciclovia, é, anda, faz caminhada, eu não aconselho muito, entendeu? Por causa que pode vir um carro desgovernado e te pegar, entendeu? O que eu prefiro mesmo é, andar numa rua mais tranquila, ou lá na, na pracinha, como eu sei no primeiro vídeo, entendeu? Mas aqui é algo, uma outra opção pra quem quer fazer. Se eu fosse fazer aqui em ciclovia, eu ia fazer, tipo, andando de bicicleta mesmo, entendeu? Andando, correndo assim, eu não sou muito fã, não. Já cheguei a praticar pra ver como é que era, mas aquilo lá que eu te falei, às vezes passa umas bicicleta a milhão também, que não respeita, pensa que aqui é só faixa pra bicicleta e nada mais, entendeu? As pessoas não podem passar andando. Um exemplo aí, ó, tá vindo a bicicleta, o pessoal corre e anda, tipo, na contramão pra ver as bicicleta chegando, ó, vai passar uma agora. E é isso aí, família, vamos pra outras dicas aí de treino. Mais uma praça pra vocês aí, é. A pracinha aqui não é tão grande, mas é muito boa. As pracinha aqui foi muito pequena pra que vocês aí, perto do bairro de vocês, é, tipo, se não tiver muita coisa pra fazer, corre ao redor dela, faz algum alugamento, geralmente sempre tem aqueles aparelhagens simples lá. aqui já tem umas diferenciadas, ó, aí, ó, tentei aqui pra as crianças aqui fazer um alongamento aqui, ó, ó, que top. Já que os parques grandes não estão abrindo, pelo menos uma pracinha pra você se alongar, fazer um treino básico e voltar pra casa já tá ótimo, né? Acabei de chegar aqui na academia aqui, onde eu mais gosto aqui, ó. A gente tem um... Uma aparelhagem mais... Dá pra ficar mais... Pá no shape, né? É isso aí. Vou treinar e vou gravar pra vocês aí eu treinando, beleza? Tamo junto e é nóis! Ha! Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos E o corpo tá como? Lacrado nas tatuagens, fazendo academia Totalmente shapeado, estou feliz com a minha vida A procura do progresso, minha estrela vai brilhar E no final da guerra, nós vamos comemorar E no final da guerra, nós vamos comemorar Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos Eu dou tchau para os perrecos Raip, quebrada venceu Hoje eu acordei, eu tô cheio de alegria Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos E o corpo tá como? Lacrado nas tatuagens, fazendo academia Totalmente shapeado, estou feliz com a minha vida A procura do progresso, a procura do progresso, minha estrela vai brilhar E no final da guerra, nós vamos comemorar E no final da guerra, nós vamos comemorar Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana, eu dou tchau para os perrecos Hoje vai dar bom, vai dar tudo certo Chegou o fim de semana Aí família, agora mais uma pracinha aqui para vocês Essa aqui é perto de onde eu estava treinando mesmo Puxando os ferros Aqui tem um lugar para correr, para passear com cachorro Aqui já fica próximo ao metrô Chacaraclabim E as primeiras praças que eu mostrei Que não falei no começo do vídeo Fica perto do metrô Santos Imigrantes, Alto de Ipiranga Ainda vou mostrar uma pracinha lá perto do Shopping Plaza Sul E também outra ali na Bosque da Saúde Aí já acabou meu treino por hoje Já mostrei bastante pracinha para vocês aí O que dá para vocês fazer nesse lockdown aí Nessa fase vermelha Essas são as opções E tamo junto Não tem desculpa nessa pandemia família É marcha no progresso, tá ligado? Pegou uma ladeira assim correndo Olha só o ciclista aí, o pessoal Se tiver uma ladeira também dá família Aquele cardio Aquele cardio um pouco mais pesado, tá ligado? É bom que você correndo de máscara Você pega mais resistência, entendeu? E essa aí Vamos treinar, porra Treinar para o carnaval Tá no shape Tamo junto Outra dica para vocês aí família Quarentena aí Fase vermelha aí Ponto de táxi Já vi que tem um banquinho aqui Dá para meter um crisis O negócio é não parar Vamos para cima Marcha Mais uma pracinha para vocês aí Isso aqui, ó Isso aqui é bom que tem até base policial Isso aqui é boa para fazer caminhada Corrida Fica bem aqui na Ricardo Jafé Aqui, ó Para quem não conhece, ó Avenida Domingão Muita gente Correndo hoje Hoje tá bom para fazer um Circuito Correndo aí Essa aqui, ó Essa praça é bom Para quem tá iniciando Ficar correndo em volta dela Tudo, ó Tem umas aparelhagens ali Para fazer um alongamento Antes Pequenininha aí A praça Vamos tá indo para outra pracinha Agora maior Aí família Tô aqui na pracinha Aqui perto do Shopping Plaza Sul O pessoal praticando esporte aí, ó Dia bonito aí, ó Já é nove e meia da manhã já Da pouco eu já tô encerrando meu treino Só vou mais em uma pracinha aqui Tá tudo certo Olha o tanto de pracinha que dá Para ir pelo menos aqui no meu bairro Aqui na distância de mais ou menos uns cinco quilômetros Cheguei aqui no final do meu percurso aqui Que é Era aqui no Na Bosque da Saúde Última pracinha aqui, ó Tá mostrando para vocês Mesmo na fase vermelha aí, família Nessas pracinhas pequenas Dá para vocês praticar um esporte aí Tem um rapaz andando de patins aqui, ó E não tem desculpa, entendeu? Pelo menos de manhãzinha Vai dar uma caminhada Vai correr Vai praticar um esporte Pelo menos você fica De boa em casa, entendeu? No final da tarde assim De domingo Você não tá estressado E não tá nada, entendeu? Aí, ó Mais um pouco para vocês aí, ó Finalizando o vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho aí Para sempre quando tiver vídeo novo Vai estar aparecendo para vocês aí Tamo junto E é nóis